Paulo César e Benê, Acabou as Palavras Acabou as Palavras Se secaram as lágrimas Já se foi um sorriso, ficou vazio E o que faz não tem graça Você tenta esconder, faz transparecer Está tudo bem, que nada tem A realidade está sufocando o teu coração Você tira forças da onde não tem Precisa de amigo, mas não vê ninguém Ah, se o travesseiro pudesse contar O teu sentimento Mas Deus estava lá E viu você chorar Seu pranto Ele ouviu E já decidiu que vai te honrar Vou viver os milagres de Deus Toma posse do que é pra mim Podem me desprezar E até pedras jogarem Mas não vão me atingir Vou viver os milagres de Deus Toma posse do que é pra mim Jesus vai me ajudar Jesus vai me ajudar Do outro lado chegar Não vai ficar assim Vou viver os milagres de Deus Toma posse do que é pra mim Deixa o povo pensar O importante é o que Deus Pensa de mim Você tenta esconder Faz transparecer Que está tudo bem Que nada tem A realidade está sufocando O teu coração Você tira forças Da onde não tem Precisa de amigo Mas não vê ninguém Ah, se o travesseiro pudesse contar O teu sentimento Mas Deus estava lá E viu você chorar Seu pranto ele ouviu E já decidiu Que vai te honrar Vou viver os milagres de Deus Toma posse do que é pra mim Podem me desprezar E até pedra jogarem Mas não vão me atingir Vou viver os milagres de Deus Toma posse do que é pra mim Jesus vai me ajudar Do outro lado chegar Não vai ficar assim Vou viver os milagres de Deus Toma posse do que é pra mim Deixa o povo pensar O importante é o que Deus Pensa de mim Pensa de mim Pensa de mim Pensa de mim Legenda Adriana Zanotto